Bom dia, galerinha! Mais um dia de bebedeia, a Duda acabou de acordar. Duda, mostra pra galerinha qual hora você acordou. Acordei. Não. Não, mostra aqui. Meio de quarenta e oito, dá pra ver pequenininho? Pera aí, deixa eu pegar aqui, galerinha. Olha aqui. Não tá focando. Meio dia e quarenta e oito, o horário que a Duda acordou. Você também é assim como a Duda? Dormia até tarde no domingo? Mas eu tinha acordado sete, dez da manhã, mas o meu dedinho, o meu dedo, eu fiz um mascado, não foi esse aqui. Foi um outro, tinha várias bolinhas. Tava ardendo muito, 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 muito. Tipo, começava a arder, aí depois ia parando e ardia muito e voltava. Era muito ruim. Aí o que você fez? Aí eu fui lá pra cima e você me pediu pra dormir. A Duda dormiu no quarto dela, que agora ela tá dormindo sozinha no quarto dela. Linda, linda, dormindo sozinha. Mas aí, sete horas da manhã, diz ela que o dedo dela começou a arder muito. Diz ela, meu, meu dedo estava. Aí ela foi lá pro meu quarto, chorando que o dedo estava doendo. Aí deitou entre eu e o papai debaixo da coberta e dormiu até agora. Quase uma hora da tarde. Ou seja, preguicite aguda. Preguicite aguda. Preguicite aguda. Você também é assim? O que é isso? Do vídeo que vai estar aqui em cima nos cards, prova do líder. Pra vocês votarem quem vocês querem que vai sair da casa. Bom, se você não assistiu, vai lá assistir. Então, eu não vou contar quem foi o líder, quem está no paredão. Porque se vocês já souberem quem foi o líder, vocês vão saber quem está no paredão. Então, mas se você já assistiu e não votou, vai lá pra votar. Então, eu vou fazer um cafezinho da manhã pra Duda, uma hora da tarde. E depois a Duda volta pra conversar um pouquinho com vocês. Ah, mãe, mãe, mãe. Eu quero contar um negócio da galerinha. O quê? Galerinha, eu sabia que na minha aula de inglês, no meu colégio, a gente assistiu hoje o filme em inglês. Nossa, que legal, nem eu sabia disso. Você não me contou. Só que tinha legenda. Ah, aí fica mais fácil. Sim, eu também. A gente não sabe muito falar inglês, a gente está aprendendo. É, você qualquer dia podia fazer um vídeo em inglês. Porque você está aprendendo, você ensinar pra galerinha que não sabe. O que você acha? Eu não. Vamos sim. Põe aqui, galerinha, se vocês querem que a Duda faça um vídeo em inglês. Mas eu nem sei falar. Mas o que você aprendeu, você passa. Quem não sabe, vai aprender com você. Tá com fome, 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 tá com fome. É, mas só quando é mais cedo e o papai tomou de café. Tá com fome, tá com fome, tá com fome, tá com fome, tá com fome. Você não dá um alvo pro almoço e quer tomar café da manhã? Tá com fome, tá com fome, tá com fome. Mata um homem e come, mata um homem e come. Hum, tipo... Ai, meu Deus. Galerinha, olha o tempo aqui no Rio de Janeiro. Não tem nenhum sol e parece que vai chover bastante, como vocês podem ver. Olha, a Duda tá tomando o cafezinho da manhã dela, uma hora da tarde. Cafezinho da tardinha. É, cafezinho da tarde. Pãozinho torrado e todinho. E mais tarde, porque ela acordou uma hora da tarde, né? Mais tarde nós vamos sair pra almoçar no shopping. Porque dia de domingo é dia de almoço no shopping. E aí, já começou a choviscar de novo, olha como é que tá aqui o Rio de Janeiro, galerinha. Olha, nossa, os montanhos a gente não conseguem, não tira o Rio de Janeiro, tá com fome de novo. Mas você deve tá bem poluído. Não, tá chovendo, ó. Aquela chuva bem fininha, não dá pra galerinha ver. Caraca, eu não consigo botar a senha do meu pai. Então, deixa a Duda comer, daqui a pouco a gente volta. Nossa, sua cidade também está chovendo? Também o tempo está, sim. Ninguém quer ser o pão mordido, Eduarda. Olha que bonitinho, galerinha. Chego eu no quarto da Duda e tá ela fazendo o dever de casa. Porque domingo também é dia de fazer dever. Porque eu não fiz. Porque ela não fez na sexta-feira, ela preferiu brincar. Gente, ela não é o meu marcador. Que página que foi. Ela preferiu brincar na sexta e deixou português, matemática. Que tem que ter surpresa e ainda precisa estudar. Laboratório, um trabalho que tem pra fazer geografia. Gente, e os cadernos, né, de matemática e português? Bom, eu trago pra ajudar um pouco. Se tiver alguma coisa que eu não lembro, eu vou olhar no caderno. Mas olha que bonitinho a Duda fazendo tudo sozinha. Muito linda. Olha, meu marcador. É muito orgulho dessa pequena. É muito orgulho dessa pequena. Pleno domingo estudando. Ainda vai estudar pro teste de matemática. Né, Dudu? E daqui a pouco nós vamos almoçar no shopping. Shoppingguim. Shoppingguim. Galerinha, chegamos no shopping. Que a gente veio. Que a gente veio aqui lanchada. Oi, mãe. Oi, viemos almoçar. E pegar o batom da mamãe na quem diz Berenice. Eu já peguei o meu. Olha que bonitinho, gente. O meu. A mamãe tá usando o meu batom. E a Duda vai aproveitar e cortar a franjinha dela, né, Duda? Sim, porque tá grande já. E ela tá ficando assim, ó. Ela tá indo pra empê. Então, a gente vai cortar, pegar o batom da mamãe e almoçar. Né, isso, papi? Tá. Pai, dá oi. Oi. Então, agora a gente vai fazer isso. E quando a gente estiver almoçando, eu filmo mais pra vocês. Galerinha, esquecemos de filmar. Nós já tá no finalzinho do papadela. Mas eu tô almoçando. Mas ela tá almoçando arroz, feijãozinho. Papai, peraí que eu não aprendi a comida do mundo. Foi arroz, feijãozinho, churrasquinho, farofinho. E, gente, a gente tá aqui no shopping, só que não tem McDonald's. E eu amo McDonald's. Aí, olha, uma coisa. Tem essa cadeira? Tá. Essa cadeira. Aí eu falei, pai, olha lá embaixo. Eu tô assim porque eu tô joelho. Pegamos essa. Aí a Duda botou essa cadeira aqui de criança. Aí o pai é muito alto. Ficou muito alto. Aí o que a Duda deve fazer? E como é que você tá? Tô ajoelhada. A Duda tá ajoelhada, escutada na cadeira, galera. Mas tá bom. Tá dando pra ir almoçar, não tá? Não tá gostosa da comida? Só balança a cabeça. Então tá bom. Então quando a Duda acabar de almoçar, a gente volta. Galerinha, estamos chegando aqui, né, mamãe? Chegando aqui. Isso, na livraria. Na Sarai. Opa. Corta. Chegando na livraria. Chegando, né? O que você tá procurando? Livro de youtubers. 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 De youtuber. Tem que gravar mais. Galerinha, eu já comprei o meu livro e mais algumas coisinhas que a mamãe deixou. Eu comprei o livro Diário de uma Garota Nada Popular. Histórias de uma Vida Nem um Pouco Fabulosa. Eu comprei o tralete de caixinha que eu estava procurando há 75 mil anos e 45 meses. E duas estabilas pastel, rosa e roxa. Que, gente, essa roxa, quando eu fui comprar, não tinha roxa. E eu me arrependi porque eu comprei uma verde, só que a verde, ela é muito fraquinha. E eu não gostei muito dela. E a mamãe deixou eu comprar essas duas. Né, mãe? Isso. Aí, é isso, galerinha, o que eu comprei. Gostaram? Comenta aqui embaixo nos comentários. Agora vamos cortar seu cabelo. Sim, agora a gente vai cortar meu cabelo. Na verdade, cortar o cabelo não. A franja, porque olha isso. Vamos. 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 Duda, chegou o horário da Duda cortar as panijas porque a gente tá caindo. Duda. E aí, olha o que eu ia fazer em casa, Duda. Eu queria cortar a franjinha dela em casa, sabe, tia? Mas ela não permitiu. E aí, olha o que eu ia fazer em casa. E aí, olha o que eu ia fazer em casa. E aí, olha o que eu ia fazer em casa. Vamos pra casa, galerinha. Então, vambora, Duda. Eu tô cansada de andar. Você pega um carrinho. Tá bom. Aí eu vou lendo o meu livro diário de uma garota nada popular. Galerinha, comenta aqui se você já teve esse livro. Ou se você vai ter. Se você já leu. Se você achou legal. Se você não achou. Porque eu nunca comprei esse livro e vou ler pela primeira vez. Então, eu tô muito ansiosa. Então, vamos lá pro mercado, logo. Duda, agora saiu do mercado. Galerinha. Mãe, eu quero te dar um negócio pra galerinha. Galerinha. O meu livro que eu comprei diário de uma garota nada popular. Tem 282 páginas. E hoje eu tô na 46. E a Duda vai me embora do shopping no carrinho de mercado. Quem nunca andou no carrinho de mercado, hein, Duda? Ah, dentro do shopping? Um beijo. Até amanhã. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Tchau. Até amanhã. Como é que a gente vai descer na escada rolante? Tui. Tchau, pai. Um beijo. Por favor. Se vocês não são inscritos nos meus canais. Clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.